Boa tarde, aqui é Joaquim, pós Trajano de Imbituba, Santa Catarina Aí pessoal, estou indo para o meu segundo vídeo Agora hoje eu vou mostrar para vocês o adubo atômico Acompanhem que eu vou mostrar todo o procedimento Como é que ele é feito, como é que você deve fazer Me acompanhem, por favor Pessoal, isso aqui é o seguinte Você sabe o que é isso aqui? Você tem ideia do que possa ser isso aqui pessoal? Isso aqui é o adubo supressônico Você vai fazer o seguinte Você vai colocar esse adubo aqui em letrão Você vai colocar mais ou menos até aqui E completar de água Você vai deixar ele cinco dias Aqui dentro desse vasilhame, desse letrão pet Então você vai abrir aqui Você vai colocar aqui Aqui pessoal Pessoal, esse é o adubo de galinha É adubo puro Adubo puro de galinha Você vai colocar aqui pessoal Entendeu? É que a minha neta passou aqui Tá passando aqui na frente Aqui ó Eu tô tirando ela Mas ela não tá entendendo Então é isso aqui ó Aí você vai completar de água Você vai colocar até aqui Coloquei pouquinho Mas só pra você ter ideia E depois você vai deixar ele cinco dias Com essa tampa aqui ó E vai ser Vamos supor Você colocou numa quinta-feira Aí você vai Na sexta-feira você vem Mexe ele E coloca novamente ali Depois no outro dia você faz até dar cinco dias Aí Depois disso aqui Você só deixa a tampa encostada Aí você faz isso aqui pessoal Me acompanhe Você faz isso aqui ó Cinco dias ali parado Aqui já tem um que já tá cinco dias aqui ó Tá? Esse é o adubo Ele fica assim É a sua concentração Que poder Realmente é um adubo supressônico Num verão que as plantas Elas Requerem mais É Adubo É Porque elas Dependem do calor do sol Então A terra resseca E elas querem mais Mais Vitamina Mais proteínas pra elas Mais substrato Mais substância Esse adubo aqui Pessoal É completo Tudo que a planta precisa Me acompanhe Vou mostrar pra vocês Como é que eu coloco Nas minhas plantas Me acompanhe Pessoal Olha só Aqui está a minha Cebolinha Aqui são minhas cebolinhas Olha só que cebolas lindas Cebolas lindas Maravilhosas Aqui está Aqui está Saltinha Olha só Olha só que coisa Maravilhosa pessoal Lá tem mais cebolas Aqui está A cebola Só mostro esses três Porque No próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O que é que Aquilo faz de bem Pra nosso corpo Então Pra o vídeo Não ficar muito longo Vou mostrar pra vocês Como é que eu Que eu uso Aqui ó Coloco aqui Nas plantinhas Aqui ó Elas ficam felizes Isso é uma maravilha Pra elas É tudo o que elas requerem O que elas precisam É o adubo supersônico Você pode colocar Na salsinha Olha só Na salsinha você pode colocar Na alface Olha só aqui Alface Você faz assim pessoal Isso aqui é um litro Um litro desse aqui Dá pra muita coisa Ó Vou colocar na cebola Coitão Coitão O carinho Não 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 Uma maravilha Dá uma força enorme Para as coisas O cove Pessoal Então esse aqui É mais um vídeo de nós Pessoal Estou precisando de vocês Mota o like E obrigado Muito obrigado Pela sua atenção